Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 29 de nosso mundo galera O último episódio já tem que terminar a nossa sala de cantamengo, cá Aí se começarmos bem esse episódio eu vou quarkar o que eu tenho que quarkar aqui, cá Ninguém vai ter pedras, vamos quarkar o que é pedra Certo, terra, quarkar o que é terra Madeira, aí eu vou passar no seguinte Só tem móvel ali em cima, tá? Eu vou processar essas madeiras aqui Vou colocar uma reorganizada, cá Aqui nos nossos paus, cá Portas Qual foi o paú? Vou passar aqui, ó Opa Deixa por aqui Areias Deixa eu ver pra cá Calma, se existe uma possibilidade, galera, vou aumentar aqui a nossa sala de baús nos próximos episódios e eu precisar de mais espaço, cá Ferramentas e armas Ferramentas e armas Essas coisas que sobraram eu vou começar aqui também Um momento Só que pra assistir bem esse episódio foi ficar uns mobs, cá Só pra vocês não dormir nessa noite, cá Vamos lá Acho que eu vou precisar de mais ferro pra passar minha armadura Isso Aí vocês vai enfiar aí com uns mobs, cá Mas O sol só tá pra nascer, galera Este que é o problema E tem um clipe lá E tem um clipe lá E tem um clipe lá Então eu vou comer Só que agora eu tenho que pegar ferro, galera Só que agora eu tenho que pegar ferro, galera E aí E aí Então, vamos lá. Eu tinha pensado que esse móvel spawner aqui, mas acabei cair agora quebrando porque não ia nem ter mais necessidade de ter esse carro ali, porque era pra futuro spawns, mas acabei tirando porque não tem mesmo necessidade. Se eu quiser fazer uma mob prep, mas por futuro aquilo ali só serve galera. Galera, se vocês querem muito like nesse episódio aqui. Galera, eu posso ficar me esforçar pra postar um episódio de nosso mundo, coxos comigo, o que acham? Comenta aí nos comentários se vocês até vão querer episódio de nosso mundo, coxos comigo, tá? Aí eu vou ficar me esforçar um horáriozinho pra que eles saiam, tá? Bom, está coco pronto, só vou pôr a armadura quando ficar de noite. Pra quem que não viu os dois últimos episódios pra mostrar o que eu fiz? Eu fiz essa sala de trancamento, tá? Só que eu não bloquei a mesa ainda, tá? Porque eu tenho que pegar os recursos. E aqui pra cima eu penso pra ser tipo uma sala de porções, tá? Pra quem que se perca se essa sala de trancamento eu perdi aqui com a internet, sim, tá? Tirar o canal com a Krapical Games, tá? Que é o Wesley. Eu acho muito que se vocês já conhecem ele. Só que eu não posso ficar mais feliz há com os anos, tá? Se não me engano em uma série antiga aqui no canal que eu terminei ela, acho que foi antes ou no início com a pandemia com o coronavírus, eu usei uma calça que era com o Wesley. Quem que é, tá? A calça moderna coisa, tá? Que eu pretendo trazer pô, cala aqui no nosso mapa aqui com o nosso mundo, tá? Mas aí eu fiquei com essas possibilidades, tá? Que como vai ficar o mapa? Porque, seu porro, galera. Eu vou me pensando e destruir essa casa. E sair em paz e ficar arrastado de baús, tá? Se eu destruir essa casa e aqui só ficar um caminhocinho, tá? Porque essa casa eu potei no início com a série, tá? Porque pra quem não me acompanha, eu fiquei com o início com essa série. Eu, a nossa baca, a nossa temporária, eu fui naquela caverninha ali, tá? Naquela caverna ali. Eu vou aproficar, só que aqui eu vou coletar as melancias. Eu repentei com o próximo episódio, galera. Eu só faço umas plancações, cara. E aí, então, vou ter que tampar esse laguinho. Vou ver aqui se consigo acercar, vamos ver secar o galer. Que essa é pra nossa exploração aí. A gente leva bastante costa pra casa, se a gente for muito longe. Pra ser, eu vou coletar o que eu preciso. Enquanto ficar de noite, eu foco, tá? Então, só foco! Duas horas depois... Tá começando a escurecer, galera. Só fui pegar as madeiras, tá? As dessas acabam, galera. Então, o que você vê aqui? Até eu ia parcar as costas, mas vou levar comigo. Ah, tem essas caquinhas que eu vou levar também. Ah, tem essas caquinhas que eu vou levar também. De repente, galera, eu coloco uns postos aqui de iluminação, cara. E aí, esqueletinho? Cucu bem aí, meu amigo? Errou! Errou! Eu fiz um bensinho. E uma coisa que eu não falei, galera. Que eu ia esquecer de te falar. Logo que o Minecraft 1.17 lançaram, eu fiquei com a poscarra aqui. Nosso mundo com frequência, cara. Acho que eu não te vi aranha. Eu te vi, sim! Creeper não. Creeper! 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 Não. Creeper! Não. O que é isso? Ainda bem que não destruiu o portal. Depois se eu perco a terra que eu tenho lá e conserto. Errou. Sim. Sim. Então eu acho que tá pra continuar. Até com esse que não é bom ir pra lá. Querem ser então que venham. E em quase essa eu vou conseguir fazer pôni mil galera. Que só se esqueira. E aí 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 Certo E aí E aí E aí Certo galera. Só que não consegui pegar mob por agora vamos trabalhar na nossa fila. Eu vou aproveitar aqueles ferros que eu andei colocando, aí eu vou fazer a iluminação com a rua, tá? Ah, eu ia falar, achei que tivesse uma esquerda aqui, mas não. Deixa eu ver aqui, porra aqui, ossos, retos, esqueletos, fressos, fressos, fressos. Aí a picareira, por agora, eu não vou precisar dela, tá? E esse fio são aqui pra tivesse. Isso. Só que eu vou pegar madeira também, tá? Isso aqui eu acho que eu vou pegar esse ferro novamente. Tenho poucas aqui. Ué, como um esqueleto cativo? Eu vou matar aquele esqueleto. Ah, mas espera. Ah, não precisa não. Não vou nem precisar me preocupar, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. assim... Eu vou deixar aqui. Um. 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 Não vou nem mexer com aqui de intermã, tá? Bom, a iluminação eu quero fazer meio que só assim, tá? Assim, um momento, tá? Eu vou ver o que eu tenho aqui dentro, que eu posso pegar. Ok, eu assisto, por enquanto eu peço aqui. Eu tenho muita lã branca, que eu queria que eu não faço. Pegaram-se o salão pra alguma coisa, galera. Que eu não sei o que. Eu vou soltar pra casa. Eu tenho que pegar comida, galera. Se eu lembrar, eu acho que no próximo episódio, eu vou arrancar aquela fila. Que esse foi um dos episódios mais antigos que essa série, tá? Aliás, eu vou arrancar ela agora, tá? E vou ver o que tem pra eu roubar com os pilates. Ali tem uma cor com os pilates, que já foi nos episódios antigos. Aqui na reta tem uma fila, o que eu lembre, tá? Eu tô pensando, galera. Em um episódio, essa série é destruir aquela cor com os pilates. E ali tem capaz de ser uma farm de pilates, galera. E ali onde fica a fila, galera. Eu tô pensando, calma, sei que te levar os salteões lá pra nossa. E aí, tipo, trabalharem lá, tá? E aí, tipo, trabalharem lá, tá? Cercigamos. Pra que eu asseguei pra lá. E aí, tipo, trabalharem lá, tá? Aqui o que temos é cenoura, que eu posso levar. Assim, eu posso fazer uma live stream assim, explorando esse mapa, galera. Olha o que é o forno. Bem o que? Bem o que? Assim, nada. Mas antes de eu ir. O couro não foi tropado, porque pra que que não sabe galera? Eu vou pensar com o couro com a faca. Pra porque vamos passar nossa mesa em cantamento. Certo, vamos colocar lá pra casa. Certo galera, trouxe cana-de-açúcar também. Que eu vou escutar uma farm de cana-de-açúcar eficiente, cara. Vamos ver aqui. Isso, pilavos. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Eu vou, cana-de-açúcar. E aqui, courros. Aquilo que nunca tem aqui, galera, vai lá com o nosso Net Hub, cara. Que eu acho que é isso, os caminhos que eu faço, cara. Bom, eu vou ver se for pra ganhar a farinha de cana de açúcar, tá? Mas se eu for fazer isso, infelizmente vai ficar pro próximo episódio, tá? Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal.